O Ministério do Interior turco identificou nesta quinta-feira os autores do atentado contra uma empresa de defesa perto de Ankara como combatentes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. Um dos agressores era uma mulher. O ataque ocorrido no meio da tarde de quarta-feira deixou cinco mortos e 22 feridos. O número de vítimas inclui os autores do atentado. Em Kazan, na Rússia, onde participa da reunião dos BRICS, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacou a determinação de eliminar o terrorismo. Gostaria de agradecer a todos os nossos amigos pela solidariedade após expressarem suas condolências pelo ato terrorista traiçoeiro cometido em Ankara. Este ataque hediondo reforçou ainda mais a determinação e a resolução da Turquia em eliminar o terrorismo. Na região da capital turca, foi realizado um funeral conjunto dos mortos no ataque à estatal Turkish Aerospace Industries. Em resposta ao atentado de quarta-feira, o exército de Ankara bombardeou oposições kurdas no Iraque e na Síria. O PKK, classificado como terrorista pela Turquia e pelos seus aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, é responsabilizado por uma insurgência contra o exército turco desde 1984. 34. 就 は 3 4 6 5 10 8 8 Obrigado.